Música Olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos asas. Vamos conhecer o pessoal que a gente não conhece, né? Deixa eu ver. Tudo bem? Seu nome? Melinda. Melinda. Você é bem simpática, viu? Você sabe de muito. O que é? O que é? Nossa, ele sabe de muito. O que foi, Melinda? Você é muito pedido. Foi minha esposa que me deu esse perfume. Ui, que lindo. Se quiser, eu te dou depois desse perfume, tá? Não, 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 não. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Não, não, não. Senta aqui. O que que é? Ele sai de muito, eu vou ficar aqui. Não, não, mas tem que ficar lá, senão atrapalha o show, né? Eu falo pro André que ele tem que tomar banho. Minha esposa que deu o perfume. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É, ela. É Garnier. Tá vendo? É Garnier, né? É. Seu sapato é tão bonito, viu? Obrigado pela presença, viu? Você viu com quem mesmo? Com meu pai, com a minha mãe e com a minha irmã. Nossa, tá feio, velho, hein? Obrigado, viu, Melinda? Falei pra você tomar banho, André. É. Não, mas é um perfume que eu já uso faz tempo. Mas você é tão bonito, você tinha que tomar banho. Ai, 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 ai. Vai lá. Investiou, né, Melinda? Business. Obrigado, viu? Investiou, lá. Legal. A gente já conversa, tá bom? Olá. Tudo bem, seu nome? Leonardo. Leonardo, você veio com quem? Meu namorado. Namorada, cadê a namorada? Ah, namorado, tá aqui, legal. Tá filmando, né, irmão? Quais são os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Isso. Perfeito. Segunda, terça. Terça, quarta, quinta, sábado e domingo. É uma coisa errada. Meu Deus, que fedor. Não, tudo bem, não tem problema. Leonardo, né? Isso. Tá. Melinda, né? Minha mãe vai me matar. A sua mãe, não. Não, é porque a gente já conversa, tá? Leonardo, tá bom. Mas falta um dia aí, acho que falta, não falta? Falta. Qual é o seu nome mesmo? Kevin. Kelly. Você veio com quem mesmo? Com o Leandro. Cadê o Leandro que está ali? Quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, sexta, sábado e domingo. Não. Segunda... Eu não entendi nada. Segunda, terça, quarta, sexta, sábado e domingo. Pulou a quinta. Não. Não. Não o quê? Não pulei nada. Não. Não. Quais são? Segunda, terça, quarta, sexta, sábado e domingo. Tá errado, né? Tá errado. Depois da quarta vem o quê? A quinta. Não, a sexta. Bugou. Bugou. Agora deu pau aí. Quantos dias essa semana, então? Cinco. Cinco. Nossa. Quantos dias essa semana? Só trabalha, só, né? Sei. Seis? Conta aí na sua mão. Segunda. Quarta, quinta, sábado e domingo. Seis. Tá vendo? Não, tá certo. Então, quais são? Segunda. Segunda, terça, quarta, sexta, sábado e domingo. As sete. Não, mas conta, conta. Vai. Segunda. Segunda, terça, quarta, sexta, sábado e domingo. As seis. É seis. Aí, seis acertados. Só que tem um dia faltando cada um aqui, ó. Tem sim, ó. Fala pra ele aqui, ó. Que dia que falta pra ele? Tá certo, né? É. Decide aí, né? Vamos lá, então. Tudo bem, querida? Tudo bem. Seu nome? Vitor. Vitor, primeira vez aqui? Não, acho que é a quarta vez. Caramba, tá gostoso do show, então, né? É, mas faz tempo que eu venho. Ah, legal. Prazer, viu? É a primeira vez? Tá gostando, então, né? Isso, tá bem legal. É bom, né? Legal. E você veio com quem aqui, Vitor? Vim com uma galera que tá sentada ali no meio. Ah. Tá ali no... Tá ali no meio, né, a galera? É gostoso o show, né? É bem legal. O show é bom, mas o seu perfume também é muito bom. Legal, cara. Obrigado por ter vindo, viu? Só solta aqui. Depois eu te conto. Mas não pode passar muito, porque se você passar muito, sai e aí o pessoal fica perguntando. Ah, que perfume é esse? Alto! Porque ele é forte, você tem que pôr uma gotinha só, entendeu? Mas depois eu te conto, tá? Obrigado por ter vindo, Vitor. Seu nome? Xerônimo. Como? Xerônimo. Xerônimo? É. Você veio com quem? Com o José, Júlio. É? É a primeira vez no show? É. Tá gostando? Nossa, tá, mostra. Quantos aninhos você tem? Tinta. Cinco? Tinta. Então tá bom, obrigado, viu? Vai lá, Sérgio. Tá, beleza, vamos lá. Tudo bem? Tudo. Qual que é o seu nome? Michele. Michele. Michele, já tinha vindo ao show, Michele? Eu fui ontem. Ah, você tava no Hilários ontem, mas não subiu lá. Que legal, mas sensação boa, né? Muito. Agora que subiu, diferente também, não é? Eu, totalmente. Que legal, ficou muito legal. Tô nozei. Legal, legal, tá bom? Seja bem-vinda, tá bom? Tudo bem, qual que é o seu nome? Renata. Renata, e você, Renata? Primeira vez que tá vindo ao show? É. É, sensação boa também, né? Fica assim, bem relaxada, né? Fica. Deixa eu te perguntar, quantos dedos você tem em cada mão? Sim. Ah, cinco mais cinco? Dez. Dez, claro, claro, levanta as duas mãos. Você pode contar pra gente, pode ser? Eu vou passar aqui, e aí você vai contando, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Seis, oito, nove, dez. Onze dedos? Não, tá errado. Tá errado, ela pulou. Pulou? De seis para oito. É, mas qual que é depois de seis? É a Beth. É a Beth, é. Beth. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Beth, oito, nove, dez. Tem dez dedos. Entendeu? Você não falou que são dez? São. Você contou onze. Vai lá de novo. Conta lá de novo, ó. Conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. É Beth. Pergunta assim. Do seis para o... Pera aí. Seis. Seis. Aí você tá pulando. Não, Beth. Oito. É. Onde você aprendeu isso aí? Ué? Na escola. Óbvio. Primário. Onde? Primário. Primário, é. Que nem, que nem, sabe aqui, pessoal da semana lá. Quantos dias tem a semana? Sete. Isso. É? Beth. Beth, é. Não, você não entendeu. A branca de neve, sabe? Aquelas anõezinhos que tem a branca de neve. Branca de neve e quantos anões? A branca de neve e o Beth anões. É o Beth anões, é. É o Beth anões, é. 3, 2, 1, olhos abertos. Que isso. Tudo bem? Tudo. Seu nome? Rodrigo. Rodrigo, você veio com quem aqui? Minha namorada. Cadê a namorada? Normal ele dançar assim? Normal. Ó, é show de hipnose, não é de dança, irmão. Atrapalhou, legal. Ele não dá. Não, atrapalhou bem. Senta ou volto? Não, senta, mas não atrapalha. Só não atrapalha. Só não atrapalha, tá bom. Desculpa. Tá bom, tá desculpado. Beleza. Você já tinha sido hipnotizado ou não? Não. Não. Atrapalhou. A gente faz muito tempo, às vezes atrapalha. Aqui a gente solta essa música para vocês se divertirem. Mas não é para a pessoa dançar. Às vezes a pessoa quer dançar e não pode dançar. Na verdade ela quer dançar e a dança atrapalha o show. A verdade é essa, a dança atrapalha o show. Tá desfazendo. Tá desfazendo. 3, 2, 1, olhos abertos. Não é possível. Tentou te dar uma disfarçada, né? Mano, você foi disfarçar lá no fundo. Não. Não. Não, vai lá. Não, 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 não. Vai lá com ele lá. Não, vem cá. Não, vem cá. Eu tenho que te colocar de castigo agora. Não, vem cá. Que não dá para, não dá para, atrapalha muito. O que que é? Desculpa. Não, tá desculpado, mas eu tenho te colocado. O que que é? Eu não estava. Não, eu estava disfarçando lá atrás. Não, vem cá, vem cá. Vai lá, Adé. É, peraí, peraí. Vem cá, você está com sua mão. Oi? Onde você está? Quem? Qual que é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Você está beliscando ela? Qual que é o seu nome? Lagartixa. Lagartixa. Qual que é o seu nome? Samira. Samira, ele te beliscou? Foi. Não pode ir lá. Foi, não. Desculpa. É complicado. Mas alguém sentiu aí? Não, né? Não? Essa moça está estática ali. Está tudo bem o seu nome? Cara, o Lagartixa é... Não, você não conhece. Então, qual é o sobrenome dele? Qual que é o seu sobrenome? É Lagartixa ou o quê? Xim. O quê? Xim. Lagartixa Xim. 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 Você veio com quem, Lagartixa? Com a minha noiva. Cadê a noiva? Cadê a noiva? Ah, tá. A loira é carinha dela. Você é o Lagartixa Xim. 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 Tá. Naquele momento mais íntimo, quando você está com a sua noiva, ela te chama do quê? Pode falar? Pode falar. Vixinha. Lagartixa Xim. Xim. Puta merda, a noiva. Qual que é a noiva? Você já tinha visto isso ou não? Não, né? É incrível isso, né? Mas peraí, Lagartixa, a sua noiva, qual que é o nome dela? Kiara. Kiara. Quando vocês casarem, ela vai ser o quê? Você vai dar o sobrenome pra ela, não é? Kiara. Kiara. Gatixa. Quim. Dos anjos ainda. Não, troca. Senta lá. É, senta ali, vai. Senta ali, vai. Vai. Ah, não, não é possível. 3, 2, 1, olhos abertos. É, era lá, né? Não. Aí não deu, né? Mano, atrapalhou de novo. É. Foi mal. Aí não dá. Você tava lá de castigo. Não sei o que tá acontecendo. Não sabe o que tá acontecendo. Então senta lá, vai. Senta lá. É. Eu trouxe um pó aqui chamado pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É muito gostoso, ó. Oi, tudo bem, querido? Tudo bem. Ah, legal. Você viu, né? Esse pó, né? Você viu? Você tava corrigindo ela, né? Foi sutil, né? Ô, velho, você atrapalhou pra caramba o show, cara. Ó, ó a cara dele aqui atrás, ó. Ele tá... E aí? Tchau, 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 tchau. O que que é? O nariz tá doendo. O nariz tá doendo. Peraí que tá... O suny, empresta aí o microfone que tá... Acho que não sei se zoou. Tá o que o nariz? Doendo? Tá, a gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? Dormir. O que que é? Dormir, dormir. Só que eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Eu vou jogar na sua mão o pó hipnótico, ó. Tá cheio de pó. Se você quiser dormir, é só jogar o pó no rosto que você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Uma salva de palmas, Fulusan.